Na escuridão o teu olhar me iluminava e minha estrela guia do teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia de Piano Gente, vocês sabem, vocês que são meus alunos Vocês sabem que eu tô pegando pesado mesmo aqui no módulo de música popular com cifra Na questão rítmica, tá? Porque além da gente conseguir interpretar os acordes, as cifras A gente tem que ter uma noção rítmica muito legal E essa música do Roupa Nova, gente, é um exemplo pra eu mostrar pra vocês, tá? Não é uma aula de como tocar essa música nesse vídeo, mas eu vou ensinar aqui no curso também, tá? É uma aula preparatória pra você entender a questão rítmica, tá? Então, gente, olha só, o que eu tô fazendo aqui, ó Na escuridão o teu olhar me iluminava e minha estrela guia do teu riso Eu tô fazendo vários tipos de ritmo, vários tipos de variações Essa música não dá pra tocar robozinho, tá? Então, a gente realmente tem que tá sempre variando, olha só O que eu tô fazendo aqui, gente, ó Na escuridão, ó Na escuridão Então eu faço lá Lá com dó sustenido no baixo E caio no mi com ré no baixo, tá? Então olha como que fica a passagem Então olha só Na escuridão o teu olhar me iluminava e minha estrela guia do teu riso Tá? Então vamos lá Na escuridão Veja o que eu tô fazendo Um, dois 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 Aqui eu dei uma preparação, tá? Que ele segura na palavra riso, ele segura mais, ó No teu riso Aí vem, ó Coisas do passado São alegres quando lembram Novamente as pessoas Que se amam Tá? Então vejam Que a rítmica que eu tô usando aqui nessa música É basicamente um, dois, tá? Então aí dentro desse um, dois Eu vou trabalhando as variações, olha só Um, dois Um, dois Tá? Nessa passagem do iluminava Me iluminava Tem uma caída, ó Ré Lá com dó sustenido E minha estrela guia Do teu riso Coisas do passado São alegres quando lembram Novamente as pessoas Que se amam Tá? Tá? Então vejam Que tem várias passagens, tá? Vou fazer mais uma vez Bem devagar, olha só Na escuridão O teu olhar O teu olhar me iluminava E o teu olhar me iluminava E o teu olhar me iluminava Tá? Ele quer isso aqui, ó Há tanto tempo Que eu deixei você Que é um cara que saiba cantar também, né? Há tanto tempo Que eu deixei você Ó E aí vai indo, tá? Então, é... Se atentem nisso, tá, gente? A base do ritmo da viagem, né? Da música do Roupa Nova É um, dois, tá? E aí com algumas variações No decorrer da música, tá? Na escuridão O teu olhar me iluminava E minha estrela Que era o teu riso Tá? Cada música tem uma particularidade, tá? Eu posso tocar ela mais lentinha? Posso Eu posso criar um arranjo, ó Na escuridão O teu olhar me iluminava Vocês Aquela coisa de Entregar pro público, né? Então a gente pode brincar, ó Na escuridão O teu olhar me iluminava Vocês Minha estrela Guia Do teu riso Dá pra plateia Passando São alegres Quando lembram Tá bom? E vai indo, gente, tá? Então, é uma dica, tá? Esse vídeo aqui, gente É muito importante frisar Que não é uma aula De como tocar essa música, tá? Se eu fosse ensinar pra vocês Igual eu faço Tá? Eu coloco o celular por cima Filmo aqui e tudo mais Isso é uma dica É um vídeo de dica Pra abrirem Pra abrir a mente de vocês Em relação aos ritmos, tá? Eu vou trazer muitos vídeos assim, gente Tá? E eu quero que vocês assistam Mesmo que não seja uma aula da música É uma aula de ritmo De ritmo, no caso, tá? Nossa, eu não sei porque eu tô gaguejando tanto hoje, tá? Então, assim Prestem atenção nesses vídeos Que eles são muito importantes, tá? Vejam o que o professor tá fazendo aqui E aí vocês vão abrindo cada vez mais a mente de vocês É legal eu trazer vídeos assim Não só vídeos ensinando a tocar Propriamente dito Mas é legal trazer vídeo Dando várias possibilidades de acompanhamento, beleza? Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê na próxima aula, gente Um grande abraço E aí E aí